Clima bom, Vietnã, é os corre atrás de um teste 38 de camelo, ligeirão e atenta aos vermes Sei o preço, risco é alto, atrás das verdes Furo na porta, poupo no chão, tipo sexta-feira treze Mas ae, diz pra mim, se tem um outro jeito Se os moleque querem as nota, buceta, ré de frevo E viu, 60 por mês, pra nós é migalha Nós quer desfrutar da vida, no estilo magnata Monte a calma, ladrão, que o fim pode vencer Acabar com a coroa chorando no fim do seu enterro Mas que se foda, véi, nóis não veio pra semente O risco é alto pelas moedas, tiozão, eu tô ciente Então prepara as chocaninja e os armamento Que os carros já tão ligados, vamo em busca do sustento Que depois é gozolante, apenas prima e multi acerva Eu não vou dar gosto pra pilantra acender minha vela Esse é o preço que se paga por duvidar dos ladrão Alto risco, não é apologia, realidade que tamo narrando Alto risco, e no final eu nem te conto Esse é o preço que se paga por duvidar dos ladrão Alto risco, não é apologia, realidade que tamo narrando Alto risco, e no final eu nem te conto Eu já subi mil e uma colinas, arrisquei alto Esse é o risco que se corre pra quem quer Kleiser status, quem não arrisca não petisca Cochila ou cachimbocai, arriscado é adrenalina E a pulga dos capatais, de testa na lojinha Bangue arriscado, de choteira na mochila Alto risco pro estado, alta tensão, choque térmico Eu na ação de parabelo Alto as pretas planejadas com risco de bater o martelo Mas é nessa picadilha que se compra um Alphan Romeo Mas é nessa picadilha que se perde o amor de Deus Caço o espreito na face, realizo o desejo da cara Mas o risco que se corre pode trazer caixas pretas e graves Esmarca a cama, a roupa, a letra de madeira, a cadeira de rodas Marca a osca e tal coma, alto risco é foda Mesmo assim vou saciar meu desejo Pregando o pulgo na rodobama Catando bode paulada na cara pra garantir meu amanhã Enquadra a madame no sinal no seu ex-store Que vai regalar o zoião quando tiver na mira da groca E pegar o executivo na porta do shopping de relâmpago Enquanto dois Ocádia cuida da cena do saque no banco Não é apologia não, sistema é a realidade que veio narrando Enquanto o pobre ganha pouco vai ser essa puta que to falando Altos riscos, altas pretas e a burguesia chorando Depois do resgate paga os meiosos do seu filho Esse é o preço que se paga por duvidar dos ladrão Alto risco, alto atenção Não é apologia a realidade que tamo narrando Alto risco, e no final eu nem te conto Esse é o preço que se paga por duvidar dos ladrão Alto risco, alto atenção Não é apologia a realidade que tamo narrando Alto risco, e no final eu nem te conto O risco é alto pra caralho, muitas vezes custa caro No presídio exilado, ou cheio de furo alvejado Esse foi o resultado daqueles que entram de embalo Poder, fama, ostentação, necessidade ou status É os palhaços tatuados Inimigo do estado, deixando os playboy em choque Caçando os verme infardado Dinheiro falsificado, cartões e carros clonados Explodindo os caixa eletrônico, pique crime organizado Do sistema veio o rádio Pega as pé dos carros falco, cata a carga do cigarro Que já tá encomendado Correria lado a lado, liga a nós que tá salvado Robin Hood, nova era Os pirata vão pra asfalto Gangsta, rap é o cenário Alagoas, meu estado Povo humilde, sofredor Descendentes de um cangaço Se moscar vai ser cobrado Ferro, pó, vora e é É o certo pelo sete Sangue mistura com balo Sei que nada é por acaso Consequência de um descalo Ninguém quer mais ser vida escrava Pra um cuzão em gravatário O salário defasado E os impostos sempre altos Sem justiça não tem paz Isso já tá mais que claro O de menor tudo borado Sempre pronto pro arregaço Arriscando a própria vida Pelos papel numerado Agradecendo o chamado Pode crer, me sinto honrado Reação NSC CTS tá formado